Como num romance O homem dos meus sonhos me apareceu num dancing Era mais um choque e um relance Os seus olhos me chuparam feito um zoom Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse X e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando flu Como num cinema me mandava às vezes uma rosa Eu disse um poema, foco de luz Eu feito uma gema, me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou do Scott, disse que o meu corpo era só dele Aquela noite eu disse, please Nunca como esposa, não como está Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema, nunca mais drink Nunca mais dancinho, nunca mais feliz Nunca mais peluca Uma rosa, nunca, nunca mais feliz He fellados, não Sei threshold Tum deep dei, tum deep dei, tum deep de ti dei Left Jr da, left Jr da Tum deep dei, tum deep dei, tum deep de ti dei Life heavy 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 during Tchau Quando num romance O homem dos meus sonhos Me apareceu um dancinho Era mais um Só que num relance Os seus olhos me chuparam Feito um zumo Ele me comia Com aqueles olhos de comer Fotografia E eu disse X E de close em close Fui perdendo a pose Até sorrir feliz E voltou Me ofereceu um drink E me chamou de anjo azul Minha visão Foi desde então Ficando flu Como num cinema Me mandava às vezes Um marrom e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou o discote Disse que o meu corpo era só dele Aquela noite E eu disse Chele no decote Chele no decote Disparei com as faces Rubras e febres E voltou No derradeiro show Com dez poemas E um boquê Eu disse adeus Já vou com os meus Pra uma turnê Como amar esposa Disse que agora só me amava Como esposa Não como está Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink Num dancinho Nunca mais X Nunca mais peluca Uma rosa Nunca, nunca mais feliz Nunca, nunca mais feliz Para para, 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 para Amém